Dá pra viver com chuva ou sol Dá pra sorrir sem um porquê Abra a janela, deixa o vento entrar Dá pra ler e viajar Dá pra crer, mesmo sem ver Abre a janela, deixa o vento entrar Acalma esse coração A vida tem surpresas no caminho Você pode me dizer A vida é um misto de emoções Aproveite cada estação Sua fé vai te dizer Dá pra viver Dá pra viver Dá pra amar e perdoar Dá pra esperar Dá pra esperar Sem ter que sofrer Dá pra viver Dá pra viver Ó 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 Dá pra viver Dá pra viver